A tempestade de neve chegou aos Estados Unidos nesta quinta-feira. A tempestade é a mais forte dos últimos tempos. De acordo com os meteorologistas, a tormenta deve atingir o estado da Pensilvânia até o Maine, incluindo Nova York e Boston. Os meteorologistas alertam também para os ventos, com rajadas de 50 a 80 quilômetros. Pode cair até 10 centímetros de neve em uma hora. Em Nova York, um milhão de estudantes ficaram sem aula hoje e 2.903 voos foram cancelados em todo o país. No estado de Nevada, uma represa se rompeu, provocando uma grande enchente. A cidade de Elko, de 20 mil habitantes, ficou debaixo d'água. A inundação também destruiu estradas e linhas de trem e paralisou o transporte. O governo de Nevada pediu aos moradores que buscassem regiões mais altas para se proteger.